Meus amores mirabolantes, tudo bem com vocês? Gente, eu estou fazendo aqui uma gambiarra, uma cascata com lago e um jardim. No princípio eu não pensava em gravar, mas agora que já está mais adiantado, eu mudei de ideia, então eu vou mostrar para vocês como eu estou fazendo. Aqui tem uma parede de cada lado e tem uma coluna no meio que vai até a parede lá do fundo. Então, para suportar todo o peso do trabalho que eu quero fazer em cima, toda essa bagunça é coisa que eu estou usando, viu gente? O que eu fiz? Eu coloquei umas treliças de concreto, vocês podem ver aqui, isso aqui é uma treliça, tem uma aqui, tem outra que sai daqui para lá, essa aqui é a parte do lago, aqui tem uma treliça, aqui tem outra. Aí primeiro eu coloquei as treliças de concreto, as treliças de ferro, depois coloquei massa de vermiculita e cimento, que é essa massa que vocês estão vendo. Aqui, por exemplo, ainda falta colocar mais massa que eu vou colocar. Depois fui molhando os tecidos velhos no cimento e água e forrando toda a superfície. Aí, aqui entre uma parede e outra, que é essa aqui e a de lá, já tinha, já estava forrado com essas coisas aqui de PVC, ó. Eu deixei, para quê? Ela não tem força nem nada, mas segurava o meu tecido para ele não afundar, o tecido que eu fui colocando. Então, eu deixei essas partes aqui, eu vou cortar depois e me ajudou para não afundar o meu tecido. Aqui, por exemplo, ó, que não tinha tecido, não tinha a parte de PVC, ele deu uma afundada, ficou mais fundo. Tem algum problema? Não tem. Agora eu vou explicar para vocês, depois que eu coloquei as treliças, e a massa de vermiculita em cima dela, depois o tecido. Olha ali para vocês verem. Aqui, ó, isso aqui é tecido, tem até uns barbantes aí que eu fui desenrolando um rolo de barbante que eu não precisava mais e fui jogando aí, porque tudo isso vai dando mais resistência no nosso trabalho. Então, gente, depois que vocês viram aí, que coloquei a treliça, a massa de vermiculita e os tecidos molhados no cimento, o que é que eu fiz? Peguei pedaço de isopor, pode ser queimado e sem queimar, passa no cimento, a mistura é cimento, água e esse produtinho que eu já apresentei para vocês. Se vocês ainda não viram, está aí na playlist de colas e tintas, ou, de massas e tintas. Passa o isopor e coloca no lugar que vocês quiserem. Tipo aqui, por exemplo. Esse não vai ficar aqui, mas só para vocês verem. Depois, pega a caixa de ovos, eu já deixei ela de molho na água para amolecer, enfia na mesma massa, não precisa triturar, só vai fazendo bolinha dela, gente, e vai colocando nas uniões para dar mais volume, para dar mais resistência nas uniões entre um isopor e outro. E aqui, por exemplo, que tem um pauzinho aqui segurando, que eu pus para segurar um isopor no outro, eu venho aqui e coloco para tampar isso e não ficar tão reto o nosso trabalho. E aí, gente, essa parte vocês vão trabalhando conforme a imaginação de vocês. Não tem como a Sandra, Brito, falar é assim ou assim ou assado. Vai entendendo até aí? Agora eu vou passar para o outro lado e mostrar para vocês a mangueira, aonde está a mangueira da água. Eu cometi um erro aqui, ou seja, eu vou cometendo vários aqui, mas isso da mangueira eu vou falar para vocês, que eu coloquei a mangueira, ela sai daqui, isso aqui é o pedacinho da mangueira. A água vai sair lá em cima, ela passa aqui por dentro, de trás da massa, sai aqui e antes ela vinha até aqui e saia aqui dentro da cascata. Mas o que acontece? Como a mangueira move e tal, estava dando vazamento no lugar da cascata, do lado, e por mais que eu impermeabilizava, voltava a vazar. Eu arranquei ela daqui de dentro, deixei ela solta e aqui eu vou dar um jeito de tampar aqui de forma que não veja a mangueira, né? De jeito que não veja ela por aqui. O lugar dos equipamentos. Se eu quiser colocar a maquininha de fumaça, vou colocar a bombinha de água. Eu deixei esse lugar aqui para me apoiar elas aqui e vou também colocar isopor da forma que eu falei. Deixa eu pegar de novo. Que eu vim sem trazer os instrumentos de trabalho. Esse que eu falei que não vai ficar aqui, eu vou tirar. E vou criando aqui, tipo, uma caixinha para esconder as minhas maquininhas aqui. Coloco, coloco massa, coloco isopor, ou isopor não, papelão, que reforça aqui e fica mais rústico. Estão vendo que aqui está muito reto? Eu não estou gostando disso aqui muito reto. E já vai ficar aqui o lugar da esconder a minha maquininha. Agora eu tenho que fazer o lugar para passar o fio dela para não ver. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Eu tinha pego uma mangueira para trazer e fazer isso. Mas esqueci a mangueira. Espera aí. Vou colocar um pedaço de isopor aqui. E vou trabalhar em cima dele. Depois eu queimo o isopor com gasolina. Para ficar o buraco. Era para ser uma mangueira aqui, viu gente? Mas é, esqueci de trazer. Eu vou fazer assim. Impermeabilizar. Impermeabilizar, gente, eu vou... Impermeabilizar ela só a parte do lago. A parte que vai ser as plantas, pelo contrário. Eu vou furar no lugar do tecido. Vou furar para a água escorrer. E não vou impermeabilizar. Por quê? Aqui é coberto. Então, eu não preciso... Não preciso de que mesmo que eu ia falar? Deixa eu pôr essa aqui para fazer a outra parte. Eu não preciso molhar muito as plantas. Então, não vai encharcar. Isso aqui é onde vai passar meu fio. Gente, fica muito feio uma cascata aparecendo. Ah! Os fios da bombinha ou da máquina de fumaça não é legal. Por isso a gente faz o possível para isso não acontecer. Eu acho que o mais importante eu já falei para vocês. Eu fico por aqui e depois eu volto com o passo mais adiantado. Bem, gente, antes de voltar no passo mais adiantado, eu estou aqui queimando o isopor. Esse pedaço aqui eu vou colocar no lugar da mangueira lá para esconder ela. Fazer tipo uma caverna tampando a mangueira. E a bombinha de... Fazer lugar para a bombinha de água para ficar tudo escondidinho, de jeito que não se veja nada. Lembrando que a... Olha o vento querendo apagar a minha tocha. Lembrando que a fumaça do isopor, gente, é super tóxica. Melhor usar máscara, viu? Se vocês forem fazer isso aqui. Agora sim, a gente já volta. Depois disso aqui, passa na massa de cimento e põe no lugar que quiser. Depois joga mais cimento em cima, mais massinha para reforçar. Bem, gente, assim está a minha cascata. Aqui a parte do tijolo eu cobri com a massinha de papel. Isso aqui é a massa de papel e cimento. Agora eu estou pintando na parte preta. A parte aqui do laguinho vocês já viram no vídeo anterior aí como é que eu pintei o laguinho. E eu vou mostrar para vocês como que eu estou pintando a cascata. Eu coloquei mais ou menos a metade desse corante xadrez nessa garrafinha pet aqui, ó. E completei de água. Sacode. E vamos pintando. Aonde a gente quer. Não precisa pintar todo porque a gente vai vir com mais cores. Aqui dos lados ainda falta cobrir o tijolo. Só que eu não tenho, gente, papel para fazer no momento. Agora eu tenho que juntar mais papel para fazer isso aí. Faço isso. E depois vou vir com as outras cores de tinta. Então, gente, depois de borrifar aí a tinta preta, eu preparei aqui. Aqui tem corante xadrez coroque ocre. Tinta de tecido verde oliva. Não, tinta acrílica verde oliva. A unha cheia de tinta, ó, gente. Mas, na verdade, gente, eu gosto dessa aqui. A tinta para tecido. Está vendo que é diferente? Só que essa aqui acabou e agora eu estou tendo que continuar com a outra. Mas o que eu gosto mesmo é a de tecido. Por causa do tom. O tom do corante verde eu não gosto muito, não. Esse aqui é o ocre. O corante ocre. Esse aqui é o corante marrom, que está aqui. E tinta para a parede branca. Agora, já manchei o pincel aqui com a tinta branca sem querer. Deixa eu tirar aqui. Já está. Aí, o que eu vou fazer? Escolhe uma das cores. Meu pincel está só a capa do Batman, gente. Suja. Vem aqui. E vai dando pinceladas aleatórias, assim. De uma. Vamos olhar na segunda, dessa vez no marrom. Vem aqui. Mancha de marrom. É manchar literalmente, viu, gente? Mancha de marrom. Agora, eu vou no verde. E vai surgindo uma cor cafusa, por aí. Aí, eu venho no branco. O branco, gente, é bem pouquinho. Eu até tiro o excesso, assim. E vou lá. O branco é só para iluminar um pouco. Mancha assim. Se vê que ficou muito como aqui, espalha. E isso eu vou fazer em toda ela, menos no laguinho. Que o laguinho, eu fiz o vídeo só do lago, porque isso aqui é bastante diferente. Não tem nada a ver. E o resultado, gente, depois vai ser esse aqui, ó. Estão vendo aqui? Essa parte já está. Já voltamos com outro passo. Então, gente. Eu falei que voltava com o próximo passo, mas o próximo passo era plantar. Então, não creio que tenha necessidade, né? Eu já plantei. Não terminei ainda a cascata. Mas tudo que eu vou fazer agora é coisas que vocês já viram. Como, por exemplo, desse lado aqui. Fazer o trabalho na parede. Aí, aqui tem a... A tomada que eu quero fazer algo para proteger ela. Porque quando eu venho molhar as plantas, quando eu molho de mangueirão para não entrar água. Aí, gente. Aqui está a bombinha. Bem escondida aqui. Estão vendo? Aquele branco lá é uma tela que está envolvendo a bombinha para filtrar e não deixar entrar sujeira na bombinha. Eu coloquei um treco desse aqui, que eu não sei nem como que chama, gente. Eu tinha esse trem aqui em casa. Aí, serviu para isso. Esse aqui está verde assim por quê? Para ajudar a limpar a água, o que eu faço? Que a minha mangueirinha sai água. Minha mangueirinha não. Minha bombinha tem essa mangueira que sai aqui, ó. Aqui, ó. Ela está saindo lá da bombinha. Estão vendo? Olhem lá. Aí, eu pus ela para jogar água aqui para fora, que fica mais uma queda d'água. E para me ajudar a limpar a água, eu venho e coloco isso aqui. Assim. E deixo aí um certo tempo que ela filtra um pouco. Normalmente, eu pego uma das pedras artificial, põe em cima para disfarçar um pouco. A água continua descendo, olhem. E filtra. O pano já estava verde daquele jeito por causa disso. Porque vai filtrando. Aqui, minha tilã, dizem que eu plantei aqui e caiu. Eu nem sei onde é que eu tinha enfiado ela, mas acho que era aqui. Opa. Bem, depois eu arrumo. Aí, gente, na queda de água que sai aqui em cima, eu também coloquei ontem à tarde esse babado. Olha aqui, gente. A sujeira aqui solta, tá vendo? Aí, eu só lavo ele, vou ali e coloco de novo quando eu quero que filtra. Olha. É porque a água vai sujando. Tá vendo a queda de água lá? A água vai sujando. E isso está me ajudando a não manter ela tão suja, né? A limpar um pouco. Aí, do outro lado. Olha. As plantas, gente, as plantas aquáticas multiplicaram demais. Aqui tem três tipos. Tem essa aqui, que é só uma mudinha. Essa ainda não multiplicou, não. Essa aqui pequenininha. Que dá mais do que chuchu na cerca. E esse outro tipo aqui. Não sei o nome de nenhuma delas. Aí dentro tem peixinhos. Agora ele está escondido. Não vai dar para mostrar para vocês. Que eu não estou vendo nenhum aqui. Mas ele está por aí em algum lugar. Deixa eu ver. Vamos ali para o outro lado. Que também está faltando terminar aqui. Gente, essas plantas estão no chão. São pedidos que estão separados para me enviar, viu? A minha baguncinha aqui é desse jeito mesmo. Aí aqui, como tem uma tomada, Eu também quero tampar a tomada. Vou fazer alguma coisa aí para tampar ela, para ela não ficar tão visível assim. E também para não molhar quando eu for molhar as plantas. Aí pela parede de trás, eu plantei as tilandíseas. Por aqui, bromélias, que é onde pega menos sol. As bromélias, eu acho que deve ser com menos sol, né, gente? Olha. Esses aqui, os vasinhos que vocês me viram fazer. Os cachepós. Aqui tem um. Aqui tem outro. Isso aí, gente. Os outros detalhes que não estão nesse vídeo, vocês já viram em outros que eu já fui postando. Outras coisas que tinha feito. Agora a Sandra Brito quer saber se tem joinha. Se vocês gostaram. Como é um trabalho muito grande, eu já falei para vocês. Eu fiz bem resumido, né? Porque não dava para fazer em detalhes. Minhas plantinhas. E é tudo o que temos para hoje, meus amores. A Sandra Brito fica por aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri